Olá, olá, olá! O meu nome é Gonçalo, claro, dispense de apresentação e sou muito modesto. Estou aqui com o Touching Never Theory e hoje eu vou responder a várias perguntas que vocês fizeram. Portanto, é o meu primeiro Q&A e espero que gostem, que isto corra bem. Todos os meus animais mais antissociais de sempre, para o meu vídeo. Porque eles nunca estão cá e eu sinto-me um bocado de mal de eles nunca estarem no canal. Portanto, vamos começar a responder às perguntas. A Celeste Pereira pergunta Como é que consegues ter tempo para ti e para os teus animais? Eles tiram-te muito tempo. É necessário fazer todos os dias é limpa-los e alimentá-los e tudo isso. Mas basicamente o tempo reservado que eu tenho para mim é só mesmo me interagir com eles e estar um bocado de tempo com eles. E é assim que eu passo o meu tempo ao fazer outras coisas relacionadas com animais. Portanto, eu não diria que eles tiram muito do meu tempo pessoal porque também não faço muitas coisas. Portanto, não utilizaria a expressão deles de tirarem muito tempo porque eles não gastam tempo nenhum de qualquer das formas. Claro que estou ali tempo com eles e muito tempo diariamente. Mas eu diria que eles não gastam muito do meu tempo porque é isto que eu gosto de fazer e para mim nem sequer parece trabalho. Portanto, eu estou muito confortável de fazer isto e a tratar de animais todos os dias. E é isto que eu gosto de fazer. E portanto, eu não diria que eles são uma perda de tempo ou qualquer coisa porque não são eu adoro-os. Portanto, é essa a resposta à pergunta. A próxima pergunta vem da Joana Coelho e ela pergunta Com que idade tiveste o teu primeiro animal? Qual foi? Beijos! Beijinho, Joana! Portanto, eu acho que o meu primeiro animal que eu tive de sempre foi quando eu nasci já havia um cagete chamado Saramago na casa e eu descobri que é uma fêmea porque ela pôs ovos há pouco tempo, há uns dois anos ou assim. Ela já tem 18 anos e eu tinha medo dela quando era mais pequeno. Porque ela perseguia-me pela casa quando eu estava a agarrar na comida dela e então ela vinha sempre atrás de mim. É estranho chamar-lhe uma fêmea quando ela se chama Saramago mas não foi o que deu o nome para os meus pais. A Inês Raposo pergunta Vamos fingir por momentos que não existe tal coisa como falta de dinheiro e tempo. Ah, e também não existem leis. Que animal gostarias de ter para conviver e cuidar? Eu diria que se eu tivesse escolhido um animal e não houvessem leis e eu tivesse dinheiro e tempo eu acho que escolheria um tigre. É um bocado clichê, eu sei. Porque toda a gente gosta de tigres. Mas eu acho que sim, acho que um tigre seria muito fixe. Tipo, lidar com uma espécie salvagem a esse nível seria mesmo muito engraçado. Portanto, eu acho que seria uma experiência única e diferente. Portanto, eu acho que escolheria um tigre, provavelmente. Ela fez mais duas perguntas. Portanto, vamos responder as duas perguntas dela. Os dois pais têm alguma opinião... Os dois pais têm alguma opinião sobre teres tantos animais assim? Qual? Os meus pais dizem que eu sou maluco. Basicamente. Eu acho que não os incomodam porque eles não costumam comentar assim nada. Eu acho que eles dizem que é bom eu estar tipo a tratar de animais e mais estar a fazer outras coisas. E assim é uma maneira boa de passar o tempo e é saudável. Portanto, eu acho que eles gostam que eu tenha animais. E também é interessante terem um filho com 41 animais. A próxima pergunta que a Inês Raposo fez foi... 36 animais. Isso não requer muito tempo e atenção. Como é que consegues conciliar isso tudo com a escola e os estudos? São 41 agora. Sim, requer muito tempo e atenção. Como eu já tinha respondido na outra pergunta. Eu diria que não é muito difícil eu conciliar a escola e os estudos com os animais porque... Eu trato dos animais e consigo estudar ao mesmo tempo. Basicamente é as únicas coisas que eu faço. Como eu já tinha respondido também não tem assim muito tempo para mim. Gosto de ver séries e filmes fora de tratar de animais e ir à escola. Mas não é uma cena que eu necessite para sobreviver. Portanto, mesmo que eu tivesse tantos animais que não conseguia. Só conseguia mesmo estudar e tratar dos animais para mim já era ótimo. E não me importava nada. E portanto, eu acho que essa é a resposta à minha pergunta. Eu estou na escola. Estou concentrado. Quando é para estudar algum teste, estudo. Quando é para tratar dos animais, há tempo com eles e dar-lhes atenção. É isso que eu faço. Portanto, eu acho que não seria assim um grande problema. Já estou habituado. A próxima pergunta vem de Hug Addicted e a pergunta é Quando é que descobriste a tua paixão por animais? Aos dois anos de idade eu comecei a pedir um cão. Eu sempre gostei de ver programas do BBC e do National Geographic com o meu avô. Daqueles da África, de ver os animais todos e assim. Eu sempre gostei muito de animais e como também já tenho alguns animais que eu já tinha dito quando nasci. Eu acho que começou a crescer daí. Provavelmente acho que a paixão de animais veio do meu avô. O meu avô também gosta muito de animais. Acho que mais assim ninguém na família é assim louco. Como eu sou, acho que sempre gostei de animais e nunca foi aquela cena de eu ter nojo ou medo de algum animal. Porque não tenho tipo nenhum agosto de outros. E acho que cresceu daí e até eu decidi começar a adotar animais e trazê-los para a minha casa e tratar deles. A próxima pergunta vem da Nadine Lima e é Sempre soubesse que gostarias ter muitos animais? Portanto, eu não diria que sempre soubesse que queria ter animais. Porque quando eu vi esses programas da BBC e do National Geographic nunca foi aquela cena de... Tipo, ficavam sempre por ali. Não era só tipo... E ainda nem sequer sabia muito bem, ainda era muito novo, não sabia bem os animais que se podiam ter. Com a minha estimação. Portanto, eu nunca tive assim muito interesse quando era mais novo. No entanto, assim que eu comecei a descobrir tantas espécies que podíamos ter em casa, eu comecei a pedir um porquinho de Índia. Eu tenho para aí 11 anos e eu fui com o meu avô à loja de animais. Levei o meu dinheiro, que os meus pais me tinham dado há uns tempos. Se eles não precisarem de saberem para eu comprar um porquinho de Índia, mas então o meu avô ligou ao meu pai e o meu pai disse que eu não podia comprar um porquinho de Índia. E fiquei de castigo por ter levado o dinheiro, se eles não saberem. Era o meu dinheiro, no entanto. Portanto, não era assim tão mau. E, portanto, finalmente aos 15 anos, tive porquinhos de Índia. E foram os meus primeiros animais assim mais exóticos e começou a partir daí até ter trazido estes e outros 39. A próxima pergunta vem do Thomas X. Qual dos seus pets é o seu favorito? Eu acho que, eu não posso dizer que têm favoritos, eles são todos os meus filhos. Eu acho que não me sinto bem a dizer qual é como favorito. Tanto que eu não tenho, eu acho que gosto deles todos de forma igual. Portanto, não é suposto ter-se favoritos. Portanto, eu acho que não tenho nenhum favorito. Thomas X me fez outra pergunta que é como escolher os nomes para eles? Isto foi comentado no vídeo das minhas codernices. A Bethany e a Sarna, eu sei que são uns estranhos, não são nomes assim muito comuns, mas basicamente eu vou explicar. A Bethany veio de um filme de terror, portanto, acho que isso é tudo que precisam saber. E a Sarna veio de o Chester Zoo, que é um jardim zoológico em Chester, em que eu via o seu programa que era tipo de ver os bastidores, do que é que estes dois anos fazem. E houve um tigre que nasceu e que era uma fêmea chamada Sarna e eu fiquei, ok, parece-me um bom nome para dar algum animal. E quando eu tive as codernices eu pensei, Bethany e a Sarna, acho que ficam muito bem os nomes, e portanto são nomes muito estranhos, eu sei, mas é assim que eu escolho os nomes para os animais. Uma pergunta vem da Raquel Pereira e é, qual é para ti a melhor parte sobre cuidar de tantos animais? A melhor parte para mim de cuidar de tantos animais de espécies diferentes, acho que é provavelmente de ter essa ligação mais com a natureza. Eu acho que é muito bom. Estes agapornis que não aqui vêm de África e estar a pensar, ok, eu tenho um animal que... Estes não vieram de África, são criados em cativeiro, obvio, mas estar a pensar que tenho tantas espécies por volta do mundo é muito fixe, mas eu acho que sendo a parte das tarefas a minha parte favorita é mesmo limpar. Eu gosto de limpar as gaelas, é tipo um bocado masoquista, mas eu gosto de limpar as gaelas, é fixe. Acho que seria essa a minha parte favorita sobre cuidar de tantos animais. Principalmente porque eu tenho 9 gaelas para limpar, 3 aquários e 4 terrários, portanto... A próxima pergunta vem da Daniel Simão e a pergunta é... O que dizem aos seus animais se pudessem ter uma conversa com eles durante 5 minutos? É uma pergunta muito interessante e é um bocado difícil de responder. Eu acho que se tivesse 5 minutos para falar com todos eles eu perguntava se eles estavam a gostar da sua estadia infinita e se havia alguma coisa que eles gostavam que eu mudasse no cuidado deles, no seu espaço, alguma coisa... Eu acho que perguntava o que é que eles precisavam para tentar satisfazer todas as suas necessidades. Mas é uma pergunta interessante. 5 minutos para falar com todos os meus animais. A próxima pergunta vem da Tatiana Cruz e é... Quando tiveres a tua casa pretentes ter quantos animais e que animais? Eu acho que quando tiver a minha casa eu vou levar, claro, todos os animais que eu tiver na altura comigo e depois eu acho que animais extras que eu quero ter na minha casa é que eu quero ter um cão e quero ter dois gatos. E depois do resto logo se vê. Logo se vê que animais é que eu quero ter quando tiver na minha casa. Vai ser interessante. Vai. Uma pergunta vem da Luisa Magrinho e foi... Já pensaste em trabalhar no zoo? Isto é referindo ao zoo de Lisboa por causa do vlog que eu fiz. E já pensei. Acho que seria mesmo muito fixe. Só que eu duvido que consiga trabalhar lá. Mas acho que seria mesmo muito interessante trabalhar também com gorilas e tigres e elefantes e girafas. Acho que seria mesmo uma experiência muito engraçada. E portanto, se me fosse dada a oportunidade eu definitivamente aceitava. A próxima pergunta vem da Patrícia Chaveiro e ela pergunta... Se não pudesse ter mais animais e só que permitissem ter mais dois, o que seriam? Eu acho que se só pudesse ter mais dois animais eu acho que seria... É uma boa pergunta. Eu acho que um deles seria o marar azul e amarelo. Para uma segunda animal eu acho que seria escolher uma pitombola. Porque eu adoro cobras. Cobras são a melhor cena de sempre. E eu já quero uma cobra há 5 anos. As pessoas que têm nojo e medo de cobras e eu fico tipo... Ok. É que eu não percebo porque as pessoas têm esse medo ou nojo. Eu quero fazer um vídeo todo sobre isso. Sobre os mitos que existem sobre cobras e outros animais. Tipo ratazanas, tarântulas, lagartos e animais que as pessoas gostem menos. Portanto eu acho que seria interessante fazer um vídeo sobre isso. A última pergunta vem do Rafael Tavares. Ele pergunta... Está a pensar em ter mais porcos da Índia? Não. Eu gostava de ter mais porcos da Índia. Só que agora o grupo de 4 machos que eu tenho. Que são o Rubi, o Sidney, o Kovu e o Gizmo. Eles neste momento estão-se a dar bem. E o grupo está a ir no bom caminho. E portanto eu acho que não seria boa ideia estar a juntar mais um à Matilha. Porque eu acho que isso ia começar ali a... Acho que eles iam começar a ter os aleatórios outra vez. Ia começar a destaque a zero. Por isso eu acho que com 4 porinhos da Índia já não dá muito trabalho. Portanto eu acho que chega. Claro que se houvesse um pequeno índia precisasse ajuda ou precisasse de adotar, eu considerava adotá-lo. E é tudo para este vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que tenham ficado todos esclarecidos de... Como é que eu trato os meus animais e como é que é a minha vida com eles. E se vocês acharam isto interessante posso fazer este vídeo outra vez. Deixem-me as perguntas lá em baixo para eu poder fazer mais Q&A se vocês gostaram mesmo. E portanto eu acho que é tudo para esta semana e... E é tudo para esta semana. Tchau! Tchau!